Debate das 10 de hoje, recebendo aqui nos estúdios da Pajeu, o jornalista Magno Marquinhos, que está visitando a região ontem, inclusive ouviu o Magno falando ao Adriano Roberto, e hoje a coluna, o blog do Magno já traz inclusive um pouco da repercussão da vida dele, falando da situação das estradas, falando de vários temas, e o Magno é o nosso convidado hoje. Hoje nós estamos aí na reta final das definições das candidaturas às prefeituras de todas as cidades do Estado, do país, mas obviamente debatendo muito essa questão das cidades pernambucanas, Recife, está um embrólio, você não sabe o que é que vai se definir, Petrolina tem muita coisa para acontecer ainda, Serra Talhada, Afogados da Engazeira, existem cidades onde as pré-candidaturas estão mais ou menos definidas e os candidatos a vice não, e a chapa não foi fechada, e a busca por partidos. Vamos falar um pouco desse raio-x das eleições municipais com o amigo Magno. Em linha geral, Magno, já dá para ter mais ou menos uma definição do quadro sucessório, de que partido vai ter mais candidatos, de que partidos vai ter menos, se esse bloco que elegeu Eduardo Campos segue coeso ou não, onde é que é a fragmentação, qual é a leitura, qual é o retrato de momento do processo sucessório em Pernambuco? Prazer tê-lo conosco. Muito bom dia, Nil Júnior, bom dia Tito, Michele, Juliana, nosso Charles aqui, que já nos acolheu aqui ao vivo. Olha, Nil, o processo está apenas começando, né? Estamos apenas 15 dias após o Carnaval, né? Diz que a vida só começa após o Carnaval, né? E tem um que a gente viu até agora, foi apenas um preâmbulo. Mas vamos começar pelo Recife, né? Que é a capital e que reflete para o resto do Estado. Nós temos um quadro já do PT Nacional. Paulo, você abre jornais hoje, vê Rui Falcão, presidente nacional do PT, dizendo que o único candidato que o PT está tratando no Recife é João da Costa. Eu venho dizendo isso há muito tempo, que o candidato do PT é João da Costa. Agora, o que é que acontece? Você juntou Humberto Costa com João Paulo, que se odiava para atrapalhar. João Paulo, aliás, João Paulo com Humberto Costa para atrapalhar. João Paulo com Humberto para atrapalhar João da Costa. E o Humberto, segundo eu coloquei no meu blog hoje, fez um pacto com João Paulo. Qual é o pacto? Tirar João da Costa do processo, Humberto ser o candidato, e em 2014, João Paulo ser candidato a governador, governado por Humberto. Só que eles estão mexendo com um político muito mais sábio, inteligente e sagaz do que ele, que é o governador do Humberto. Ficamos, se o PT hoje pertence, a Prefeitura do Recife pertence hoje ao PT, e o governador tem o compromisso de apoiar o candidato do PT, como é que o governador vai ceder o governo do Estado até que há dois anos para o PT? Tem que ser do partido do governador, o PSD. Então, o governador está sabendo dessa estratégia. E para eliminar esse processo dessas duas pobres juntas, ele já se definiu há muito tempo pela candidatura de João da Costa. O que é que falta? Falta ele ter uma conversa com o Lula, definitivo, e com a presidente Dilma para bater uma tela em cima da reeleição de João da Costa. E por que João da Costa? Porque João da Costa não faz sombra ao governador. Se João da Costa não vier a ser eleito, o governador pode dizer que a culpa foi do PT, que não se uniu, que fez corpo mole na campanha e que ele fez o papel dele. E aí, eleito de qualquer candidato da oposição no Recife, especialmente o tucano Daniel Coelho, que é ligado ao Sérgio Guerra, e o Sérgio Guerra já está entendido como governador, mas não vai ter nenhum problema de fazer uma anunciação compartilhada com o ducano do Recife. Agora, ontem eu ouvi o Humberto Costa conversando com o quadrâneo, e pouco depois eu ouvi o seu comentário. O Humberto não assume a candidatura, ainda tem o fator Joaquim Francisco nesse embrólho todo. O Humberto está doido para ser candidato a prefeito do Recife. Mas ele está impedido de ser candidato. Primeiro por quê? Porque ele sonhava em ter o suplente dele como senador. O governador deu um golpe lá, disse, não, quem diga o suplente sou eu, que é do PSB. Você aguarda que eu vou enviar um. Faltando cinco dias para fechar a chapa. Ele chegou lá e cravou o Joaquim Francisco, que para o PT, esse número de atraso. Um candidato de direita, um político de atrasado, essas coisas todas. Então, Humberto Costa, que tem um medo terrível de patrulhamento ideológico, ficou numa condição sine qua non. Como é que ele pode agora ser candidato, eleito, passar o cenário para o Joaquim Francisco? O PT iria, na prática, estar elegendo o Joaquim Francisco. Então, do ponto de vista prático, Humberto Costa está, enviá-lo de ser candidato. João Paulo. João Paulo não tem o apoio do Diretório Municipal. O Diretório Municipal está fechado com o João Caixa. O João Caixa deu o controle absoluto do Diretório Municipal do PT. Maurício Rantes. Maurício Rantes até poderia ser o candidato. Mas o PT não confia mais no Maurício Rantes. Por quê? Porque o Rantes deixou de ser um aliado do PT. Deixou de ser um petista de carteirinha, para ser uma eduardista. Hoje ele é uma pessoa mais ligada ao governador Eduardo Câmara do que ao próprio PT. E, por fim, você vai pensar em quem no PT? Em Pedro Eugênio? Em Pedro Eugênio, transferiu o domicílio eleitoral dele para Ipojuca. E, Pedro Eugênio, ele é ineligível, porque ele não tem voto no Recife. Para...